Olá, amigo e amiga das curvas, muito bem-vindos ao canal Guia Automotivo. Muito obrigado por você estar assistindo mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí, me dê moral, curta e compartilhe. Hoje o vídeo vai ser sobre os carros usados mais vendidos do Brasil. Já se falou muito sobre os carros novos, quais foram os mais vendidos, mas quais serão os carros usados mais procurados, os que estão bombando no mercado de seminovos. Até porque o mercado de novos é uma coisa, o de seminovos e usados é diferente. E a gente, no caso do mercado de usados, os SUVs não estão entre os 10 mais procurados, e sim os hatches, os hatches, os carros populares, são os usados mais vendidos do país. Eu vou explicar agora para vocês quais são os 10 carros usados mais vendidos. Vamos começar aí na ordem decrescente. Em décimo lugar ficou o Volkswagen Fox. Exatamente. O carro teve mais de 25 mil pessoas comprando carro Fox usado no Brasil. Lembrando que isso é o mês de novembro, mas também é uma espécie de resumo do ano, do que aconteceu no ano, já que eu fiz uma pesquisa. E esse é um resumo do que está acontecendo no mercado brasileiro. Em nono lugar, o Chevrolet Onix, exatamente. O Onix, que é o primeiro em vendas em carros seminovos, no mercado de usados, ele ficou apenas em nono lugar. Na oitava colocação, o Hyundai HB20, que é um carro também bem vendido na área de novos, no segmento de novos e também no setor de usados. Em sétimo lugar, o carro de entrada da Ford, o Ford Ka, teve 26.937 unidades vendidas. Na sexta colocação, a única picape entre os 10 mais vendidos usados do país, tirando os hatches e populares, dominando aí a venda de carros usados. Mas a picape Fiat Strada, que também disputa aí, está sempre entre os 5 mais vendidos do país, nos carros novos, nos usados também, ficou aí na sexta posição. Na quinta posição, um carro que já saiu de linha, o Chevrolet Celta. O Chevrolet Celta ficou na quinta posição. Esse carro ainda é muito procurado no mercado de usados. Na quarta colocação, o Ford Fiesta, que também saiu de linha, mas tem aí uma boa procura, até porque tem a versão hatch e a versão sedã, uma boa procura aí entre os carros usados. Vamos aí ao pódio, quais são os três mais bem colocados no mercado de usados do Brasil. Pois é, na terceira colocação, o carro da Fiat. O Fiat Uno ficou aí na terceira posição. E na segunda posição, outro carro da Fiat, esse que já saiu de linha, mas era um carro que bombava nas vendas, o Fiat Palio. E na primeira colocação, um veterano, que já foi líder no mercado de carros novos durante 18 anos, o Volkswagen Gol lidera as vendas de carros usados no país. Em novembro, vendeu 81.518 unidades. Isso mesmo, bombando o Volkswagen Gol. E tem uma explicação para isso. Esses carros aí usados, mais vendidos, são carros, na sua maioria, que tem uma manutenção barata, são carros econômicos, são carros que tem um bom espaço interno, um nível de conforto médio, que atende bem a família brasileira, que não está com muita grana, mas que precisa se motorizar diante da pandemia. Então, assim, esses três primeiros lugares, o Gol, Palio e Uno, além disso, tem uma mecânica muito fácil de ser trabalhada. Qualquer mecânico sabe mexer aí no motor e câmbio desses carros. Então, por isso, eles continuam bombando no mercado de usados. A gente pode acrescentar aí um outro destaque, que é o Sedan Corolla, tá certo? No primeiro semestre, ele esteve entre os 10 mais vendidos. Ficou, no primeiro semestre de 2020, ele ficou em oitavo lugar. E ele está sempre aí também entre os 10, mas em novembro não ficou entre os 10. Mas vamos acompanhar de perto agora, até o final de dezembro, para ver o que vai acontecer no mercado de usados. Lembrando que esses dados foram revelados aí pela FENALTO, exatamente, a Federação Nacional da Associação de Revendedores de Veículos Automotores, a FENALTO. Beleza? Espero que você tenha gostado. Nas descrições do vídeo, eu vou colocar aí os dados de todos os mais vendidos aí usados, também com o número de unidades vendidas no Brasil. E eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo. Valeu! Tchau!